Vamos falar corredores daquilo que nós que corremos mais gostamos, tênis. Eu tô aqui com a Gabi, Gabriela Castro, que é gerente da categoria Running da Mizuno. É um prazer. Prazer é meu, Gabi. Obrigada por vir até aqui falar com a gente. E a gente tá aqui com esse super tênis mostrando aqui, né? Eu, quando vocês lançaram, eu acho que eu até pus o comentário. Finalmente, o super tênis da Mizuno, né? Esse aqui é o Rebellion Pro, né? Que é o tênis de placa. Mas ele não é só o tênis de placa. Eu queria que você falasse um pouquinho do modelo e do que ele traz. Eu até tô com uma colinha aqui, gente, porque ele tem um monte de tecnologia. É G3, é Smooth, qualquer coisa. Enfim, e a gente vai falar de tudo isso. Tá bom. Primeiramente, obrigada por nos convidar pra vir falar sobre esse tênis. E, antes de tudo, não é só um tênis mesmo. É a mudança de história da Mizuno. A gente quer realmente fazer a nossa história mudar no mercado. Esse é o nosso tênis de placa de carbono. Então, realmente, viemos pra mudar esse mercado. Espero que todo mundo possa provar, testar e adorar o que a gente também veio pra mostrar que a gente vai fazer de diferença. Esse é o nosso tênis com a placa de carbono, que vocês conseguem ver aqui embaixo a placa. Mas a placa de carbono tá inteiríssima aqui no seu lado. Legal. Então, se vocês quiserem ir vendo também. A gente tem Mizuno Energy Light aqui e Mizuno Energy Light Plus, que é uma nova tecnologia. Qual que é a diferença? Vamos lá. A gente tem duas densidades diferentes aqui no EVA. Ah, tá. É a densidade do EVA. Eu fiz a densidade do EVA. Isso garante com que o corredor também consiga ter mais propulsão e mais leveza na corrida também. Então, ao mesmo tempo que ele tem propulsão, essa densidade do EVA também tem a ver com conforto? Tem a ver com conforto, mas ela é especialmente... Mais a ver com a propulsão mesmo. Propulsão. Com a responsividade, como a gente fala. Mais do que o conforto, a gente garante o amortecimento e a responsividade. É pra isso que a gente quer que o nosso corredor consiga fazer a responsividade. Nosso cabedal é em mesh e ele é interiço, não tem nenhuma costura. Então, nenhum tipo de costura por dentro que vai machucar o nosso corredor. Você pode ver que aqui dentro você não encontra nada que vai fazer mal pro corredor, que vai incomodar ele durante a corrida. E ele tem bastante abertura que garante a respirabilidade. É isso que eu ia mostrar aqui, ó. Que eu tô mostrando esse outro. Ele vem... Ele parece ter muito... Respirar muito bem, né? Porque o cabedal dele é de mesh, que quer dizer... Normalmente ele é mais fechadinho, né? E tudo mais. Mas aqui ele tem uns pontos que parece que dá bastante... Super aberto. Dá pra respirar bem, né? Sim. Não vai ficar aquecendo, né? No pé. Ele é um tênis destinado a pessoas que vão fazer corridas bem longas. Então, a gente quer garantir que ele não esquente o pé. A gente quer garantir que não machuque o pé do corredor. É pra propulsionar o nosso corredor a ir mais longe e ir mais rápido. Esse tênis vai garantir que a pessoa bata o recorde pessoal dela. E me fala uma coisa. O que chama atenção nele de cara é esse ponto aqui, né? Do calcanhar. Esse é o nome difícil que você comentou. É, é. Vamos falar disso aqui, né? Que a galera vê... A galera fala... Ah, eu vou me desequilibrar, né? Mas ele fica certinho, né? Ele fica certinho no pé, mas ele realmente não é um tênis pra ficar andando. Sim! Ele é um tênis difícil de andar. Perfeito! É isso que eu falo. A galera compra tênis com placa e quer caminhar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo a semana passada. Uma pessoa... Da minha relação... Dos meus relacionamentos pessoais, uma amiga que não corre. Não corre. Ela mandou. Ela falou... Tô pensando em comprar esse tênis pra começar a caminhar. Não! Era um tênis de placa. Eu falei... Meu Deus do céu! Só porque ele é caro? Só porque ele é caro? Não, é que a gente não queira que a pessoa compre no sistema. Pode comprar, mas pra caminhar, você vai comprar um tênis de placa, você não vai aguentar, né? Então, eu acho que é isso que é importante falar. Exatamente. Pra que que serve? Porque a Mizuno tem toda uma linha. Hoje, o mundo running... As marcas têm linhas diferentes que é pra cada perfil, né? Você pode testar e ver aquele que você mais se encaixa. E esse aqui não é pra brincar, gente. Esse tênis não é pra brincar mesmo. Essa angulação, a angulação que a gente chama de smooth speed assist. Ela realmente é uma angulação nesse tênis de seis graus. Ela garante que em todo momento que o atleta pisar no chão, vai impulsionar pra frente. É porque quando a gente pisa, né? A gente faz isso, né? Então, ele dá... Ele ajuda realmente na... Esse ângulo, ele é proposital, óbvio, estudado, justamente pra na hora de pisar... É aquela pisada mais rápida mesmo, né? A pisada mais rápida e garante que em todo momento que o atleta chegar no chão, ele vai pisar diretamente com o médio pé. Tá. Então, ele vai ficar menos tempo no solo e já vai voltar pro ar, gastando também menos energia. Por isso que a proposta do tênis é maior retorno de energia, menos desgaste do atleta e mais tempo no ar. Tá. Por isso que ele consegue ter mais tempo no passo da corrida. Tá. Ele veio com um monte de coisa, né? Tem um... Ele tem o smooth speed... Que é esse angulação. G3, uma tecnologia que chama G3. O que é essa tecnologia que chama G3? Essa parte aqui de baixo. Então... Dessolado? Dessolado também. Então, a gente... Esse tênis é o único que a gente traz com o G3 aqui de baixo. Normalmente, a gente traz a borracha ou o X10. Tá. E aqui, quando a gente traz a partir da família Rebelion... Então, futuramente, a gente também pode apresentar pra vocês o Rebellion Flash e o Rebellion Sonic. Tá. São outros lançamentos dessa família. A gente traz aqui no Rebellion Pro o G3, que é muito mais destinado e muito mais durável pra esse tipo de tênis de corrida de longa duração. E ele parece que tem uma... Também, essa tecnologia aqui do seu lado, parece que dá uma maior aderência. Ele é desenhado... Não é que dá uma maior aderência que vai te prender no chão, mas é uma maior aderência que vai te dar uma segurança na pisada. Ele é desenhado exatamente para o grip perfeito de estabilidade na pisada. Tá. Legal. Exatamente pra isso. E ele tem uma outra coisa que é o que eu mais gosto de falar quando chega aqueles assim. Ele tem material reciclado pra caramba. Ele tem muito material reciclado. A Mizuno tá muito comprometida com sustentabilidade. Todos os nossos produtos estão usando bastante coisa reciclável. E nesse produto a gente tem tanto parte do cabedal, quanto o cadarço, quanto partes do EVA sendo utilizada com material reciclável. Futuramente, a gente gostaria que todos os nossos calçados tenham pelo menos 90% de todas as partes com material reciclado. Nesse aqui a gente consegue garantir já 90% do cadarço, 90% do EVA e inclusive a placa de Fibax já tem parte da sua composição também com material reciclável. É, isso eu acho bárbado. Eu acho que sempre que a gente puder, a gente optar por um produto que tem material reciclado é fundamental. Com certeza. E todos os nossos produtos vêm com essa informação também, tanto na caixa quanto nas informações do site. A gente sabe que a importância pra sustentabilidade não é só pra vender, não é só pra... Sim, sim, sim. É uma questão do futuro mesmo. É de conceito, de filosofia de marca, de filosofia até de mundo, né? É como um trabalho social, né? Exatamente. Não dá pra gente fazer um produto que vai durar tanto, mas que depois a gente vai só jogar por aí. Exatamente. Exatamente. Me fala uma coisa. Essa família do Rubilion, ele tem outros modelos. Esse seria o top. E aí tem uns outros que a gente poderia falar que são mais de entrada pra essa família que é uma família performática, certo? Essa família é destinada pra corrida de quem quer bater o seu... RP. Seu RP, de quem quer fazer corridas de longa duração. A gente tem o Rebellion Pro, que é esse aqui. Temos também o Rebellion Flash e o Rebellion Sonic. Respeitando essa pirâmide de produtos mesmo. O Rebellion Flash é um abaixo desse. Ele não tem a placa de carbono, mas ele tem a placa de fibra de vidro. Tá, tá. E ele não tem o Smooth Speed Assist. Tá. Então ele também não tem, não garante esse mesmo conceito tecnológico. Tá. Já o Rebellion Sonic, ele é um calçado mais seco. Pra aquelas pessoas que gostam de calçados muito mais finos, muito mais leves. Porque existem aquelas pessoas que não gostam de tanto amortecimento, que não gostam... Aquela pisada mais flat. Exatamente. Eu conheço uma pessoa assim. Ah, é? É, eu vejo todo dia quando eu olho no espelho. Ah, entendi. Então talvez essa pessoa goste muito de testar o Rebellion Sonic. É, é, é. Essas pessoas gostam muito desse tênis. Então não necessariamente a gente fala que seria um tênis pra pessoa que tá começando ou pra pessoa que já está correndo longas maratonas. Apesar da gente saber que a necessidade de um amortecimento pra longas distâncias pode ser maior, a gente sabe também que um tênis mais seco tem as suas preferências... Tem quem goste. Tem quem goste. Tem quem goste. Tem tipos de corpo também. É, e que é acostumado. Exatamente. Que é acostumado com isso e não tem jeito. É pra isso que a gente trouxe a família completa. Legal. Eu tô aqui com a Gabi. A gente falou desse super tênis que a Mizuno trouxe agora. É um dos lançamentos da Mizuno pra esse ano, né? A Gabi vai gravar mais coisas com a gente, falando de outros modelos, outros produtos. Então fica ligado aqui no nosso canal. Faz a sua inscrição no canal pra receber as informações. Gabi, obrigada por falar desse modelo pra gente. Eu que agradeço. por dar todas essas informações e a gente te vê em breve em outros vídeos aqui do canal. Muito obrigada. Obrigada a todos.